De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus Comigo engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que o busquei Ele me ouviu De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus Contemplai a sua paz Se alegrem-nos e alegrem-nos O vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido E o Senhor me livrou o Senhor Deus E o Senhor o libertou de toda angústia De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos temores de toda angústia Ao redor dos que o temem e o salvar Prova e vede com suave o Senhor Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus Amém Amém